Não desista Confia no Senhor Só Ele tem poder Pra curar a sua dor Segue em frente Tua peleja não é em vão Lembre-se de Daniel Na cova dos leões O inimigo tenta devorar você Fazendo planos Pra te entristecer Mas não desista meu irmão Põe a tua fé no Deus de Abraão O inimigo se levanta Mas é pra cair Com Jesus do seu lado Por que desistir? Se sua fé está em Cristo Ela não é em vão Ela é forte Não se abala em monte de Sião Odeado de leões Nada acontecerá Pois a boca dos leões Deus fechará Se a beleza está difícil Tem que confiar Para o vaso ficar pronto O leiro vai moldar Para o vaso ficar pronto O leiro vai moldar Não desista Não desista Confia no Senhor Só Ele tem poder Pra curar a sua dor E o inimigo tenta Devorar você Fazendo planos Pra te entristecer Mas não desista Meu irmão Põe a tua fé no Deus de Abraão O inimigo se levanta Mas é pra cair Com Jesus do seu lado Por que desistir? Se sua fé está em Cristo Ela não é em vão Ela é forte Não se abala É monte de Sião Odeado de leões Nada acontecerá Pois a boca dos leões Deus fechará Se a beleza está difícil Tem que confiar Para o vaso ficar pronto O leiro vai moldar Para o vaso ficar pronto O leiro vai moldar O inimigo se levanta Mas é pra cair Com Jesus do seu lado Por que desistir? Se sua fé está em Cristo Ela não é em vão Ela é forte Não se abala É monte de Sião Odeado de leões Nada acontecerá Pois a boca dos leões Deus fechará Se a beleza está difícil Tem que confiar Para o vaso ficar pronto O leiro vai moldar Para o vaso ficar pronto O leiro vai moldar Não desista Não desista